Ladies and gentlemen, I am WB, welcome to my channel. Pra quem não entendeu o que eu falo em inglês, aprendo em inglês, vamos começar com esse canto traduzido 148 e a música que eu vou cantar é uma das músicas que deve estar tocando recentemente, vocês devem conhecer, provavelmente vocês vão matar a charada, quem é fã dessa cantora vai conseguir matar a charada de fato e vão ter umas palavras pra dizer o que eu sinto sobre essa música quando eu escutei pela primeira vez. Antes mesmo de ser traduzido eu já me ensulei, já quase chorei. Pela tradução então, vocês vão entender o que eu tô falando, então bora pro vídeo. Pela traduzir as portas, pra me manter seguro, pra me manter aquecido. Se estou lutando por minha vida, não posso separar o mar, não posso alcançar a praia. E minha voz se torna minha motivação. Eu não vou deixar isso me puxar para o mar, Deus mantenha a minha cabeça acima d'água, não me deixa afundar. Fica mais difícil, eu te encontrarei lá, no altar, enquanto eu me ponho de joelhos, não me deixa afundar. Afunda, afunda, afunda. Não me deixa afundar. Não me deixa afundar. Não me deixa afundar, não me deixa afundar. Então me levante das profundezas, conquistou o peso sob a corrente. Venha me secar e segurar Preciso de você agora, preciso de você mais do que nunca Deus mantém a minha cabeça Assim nada, água não me deixa fundar Fica mais difícil, eu te encontrarei lá No altar Enquanto me ponho de joelhos Não me deixe afundar Não me deixe afundar Não me deixe afundar Não me deixe afundar Mantenha a minha cabeça acima da água Acima da água E eu não consigo enxergar Em meio a esse clima tempestuoso Não parece que vou conseguir Continuar E eu não consigo nadar no oceano Assim vai ser E eu não consigo respirar Deus mantém a minha cabeça acima da água Eu perderei meu fôlego No fundo venha me resgatar Estarei esperando Seu jovem demais pra adormecer Deus mantém a minha cabeça acima da água Não me deixe afundar Não me deixe afundar Fica mais difícil, eu te encontrarei lá No altar Enquanto me ponho de joelhos Não me deixe afundar Não me deixe afundar Não me deixe afundar E montanha minha cabeça acima da água Acima da água Bom gente, voltei e vocês devem ter percebido pela música, né? Que a música que eu acabei de cantar é da Avril Lavigne Se chama Head Above the Water Nossa, sorte de saber que eu já cheguei a escutar várias músicas dela Do tempo de escola pra cá Ficou o tempo sumindo, depois voltou Não tem nem palavras pra dizer sobre essa música Ignore esse som de fundo que vocês devem estar ouvindo Não tem mais nada pra falar sobre essa música Então, pra melhorar que assistiu esse vídeo e gostou Beijo Pros cara que assistiu esse vídeo e gostou Valeu Até ver que o meu amor se foi depois que eu cortei essa música, né? Até o próximo vídeo